Você sabia que o suor pode ressecar muitos cabelos? A prática de atividades físicas, como mostramos no último bloco, no pádel, ou até mesmo a folia de carnaval, podem deixar os fios mais secos. Mas pra te ajudar a hidratar o cabelo em casa, eu recebo aqui no estúdio o cabeleireiro Luiz Fernando, que vai nos dar dicas de como manter as medeixas sempre bonitas. Luiz, como saber e como diferenciar um cabelo seco, ressecado, de um cabelo normal? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, Eduardo. O cabelo ressecado é um cabelo que não é seco naturalmente. Ele adquire isso com processos químicos ou com sol, piscina, mar, o próprio suor. Tem várias questões que podem estar transformando esse cabelo num cabelo ressecado. E o cabelo seco, ele é um cabelo que já vem seco do biotipo do cabelo mesmo, da genética da pessoa. Ele é aquele cabelo seco porque o couro cabeludo, ele não produz, ou ele não produz oleosidade suficiente, ou como é o caso de cabelos crespos ou cacheados, o cabelo tem a curva. Então, o óleo não consegue fazer a curva desse cabelo pra descer pro resto do cabelo e isso ocasiona o cabelo seco. É, a gente pode ver, eu tenho o cabelo ondulado, às vezes ele está mais oleoso em cima e não chega nas pontas. E aí nós temos alguns produtos que podem ajudar. O óleo é uma coisa que eu brinco, que é o nosso amigo diário, pelo menos pra mim não saio sem óleo na bolsa. E ele realmente, ele ajuda os cabelos secos? Sim, mas tu tem que saber diferenciar o óleo de tratamento do óleo de reparador de pontas. Que o reparador de pontas, ele é carregado de silicone, isso não penetra na fibra do teu cabelo. O óleo de tratamento, ele é feito pra penetrar na tua fibra e tratar o teu cabelo por dentro, que isso vai te ajudar bastante. Mas se tu usar um óleo desses reparadores de pontas, normalmente que tu encontra no mercado, esses não vão te ajudar nada, é só pra dar aquela falsa saúde pro cabelo por fora. Então, o óleo de tratamento, tem uma dica que eu sempre uso dele, que tu pega antes de dormir, tu pode passar umas 15, 20 apertadas dele na mão. Bastante. Sim. O cabelo vai ficar pesado na hora. Mas o cabelo vai absorver enquanto tu dorme. Daí no outro dia tu lava normalmente, se teu cabelo for seco já, tu pode passar depois de lavado, metade das passadas que tu deu de óleo na noite anterior, tu pode passar antes de secar o cabelo, e finalizar ele, e daí tu finaliza ele como de costume de sempre. Eu vejo bastante algumas pessoas, principalmente o pessoal na internet, que vai fazer atividade física, como a gente mostrou agora há pouco, que passa também pra amarrar o cabelo. Isso dá certo também? Sim, porque daí ele não vai deixar o suor ressecar tanto o cabelo. Tu pode passar sempre antes de atividade física, mas pode passar, tipo, isso que eu falei, 10, 15, 20 apertadas, dependendo da quantidade de cabelo que tu tem. Até tu vê que o cabelo pegou o óleo e ele tá bem oleosinho, assim. Porque esses óleos de tratamento o cabelo sempre absorve ele, ele nunca vai deixar, tipo, extremamente pesado, que nem se tu passar 3 apertadas de um óleo desse reparador de pontas que ele é de silicone, esses daí vai pesar o cabelo já. E esse não, os de tratamento não. E quais são os outros produtos que nós temos aqui que ajudam na hidratação do fio? Eu trouxe alguns aqui. Esse aqui, ele é um shampoo que ele é detox. Ele é pra quando a pessoa, tipo, aproveita muito praia, piscina, e carrega demais esse cabelo com metais, cloro, com todas as coisas que a gente sabe que tem. E o cabelo não fica até quando vai pra esses lugares muito antigos, que tem encanamento de cobre, também carrega o cabelo de metal pesado. Ele vai fazer um detox, ele vai preparar o cabelo pra ele receber o tratamento. Então, tu vai tratar, tu vai limpar com ele, deixa ele agir um pouquinho que ele vai puxar todos esses metais pesados pra sair junto quando tu enxagou. Eu trouxe alguns aqui pra tratamento. Esse aqui, ele é uma linha ultra hidratante, que eu indico tanto pra cabelo seco quanto pra ressecado. Mas pra cabelo seco ele é muito bom, porque ele realmente é muito emoliente, ele solta bem o cabelo, ele hidrata muito bem o cabelo, porque ele é rico em óleos. Esse aqui é aquele pra pessoa que, tipo, ela usa... Usa não, ela tem o dia a dia muito corrido, Então, ele é uma hidratação de 3 minutos, que também vai baixar bem o pH do teu cabelo, pra deixar ele bem, que hoje em dia também usa acidificação. Quando ele tá muito poroso, ele ajuda bastante também. Ele vai baixar o pH do teu cabelo, tu pode usar ele como condicionador, porque ele é uma hidratação de 3 minutos. Tu pode hidratar teu cabelo todo dia, que sempre o cabelo vai estar bom. Aqui tem esse kit, que ele pode ser... Esse aqui, ele pode ser usado antes de piscina, mar, que ele é um spray, que ele vai ajudar a cuidar do teu cabelo antes. E aqui tem o shampoo e a máscara, que eles também vão fazer esse tratamento depois. Ele é usado tanto nesses casos de ressecamento de piscina, mar, suor, essas coisas, quanto pra repor massa do teu cabelo, quando tu faz mechas, procedimentos químicos, essas coisas. E temos também um perfume capilar, que ele tem várias funções, mas as que eu mais cito são... Que, principalmente, quem seca o cabelo liso, ele ajuda a secar bem mais rápido, bem impressionante o tanto que ele seca mais rápido o cabelo, principalmente pra quem não tem tempo. E ele também bloqueia odores, e tem filtro solar, que o sol também resseca o cabelo. E ele bloqueia o dor. Tipo, se tu vai em algum lugar almoçar, ah, eu não quero comer o cabelo, fica cheirando comida, você vai passar ele, ele vai ajudar bastante. Outra coisa que também resseca muito o cabelo, é a forma que a pessoa lava em casa. Que muita gente, ela pega o shampoo, põe uma monte de shampoo na mão, esfrega o cabelo inteiro. Aí isso vai acabar ressecando, porque tu não precisa esfregar as pontas. O jeito correto de lavar é tu passar o shampoo na raiz, que você pode pegar com a ponta dos dedos e ir espalhando. Não precisa pegar muito shampoo, mas você espalha. E você pode enxaguar, que o que enxagou já vai limpar o comprimento do teu cabelo. Existem algumas histórias que a forma do movimento também auxilia pra ele ficar mais seco, ou não. Isso é verdade ou é um mito? Um pouco verdade, um pouco mito, mas mais mito. Tipo, claro que se tu pegar aí com muita força, muita tração, tu vai acabar ressecando a raiz também. Mas, se tu, tipo, tu vai... Normal ali, né? Tu não vai lavar uma calça jeans, por exemplo, na cabeça. Mas não, fora isso não. Só o que resseca muito é tu esfregar o cabelo aqui. Tem gente que esfrega assim. As plantas não precisam ser esfregadas. Não, não. Ela limpa com o que cai. E aqui nesses produtos, a gente falou bastante desse detox, que é pra limpar. Esse a gente não usa sempre. Usa de vez em quando. Não, esse é quando você tem essas questões de passar muito tempo em piscina, você vai passar um tempo fora, que não é a tua casa, aí você volta, faz ele, e faz o teu tratamento, que ele vai ajudar a dar uma boa melhorada. E como a gente sabe que o shampoo é detox, além dele estar descrito, tem alguma coisa na fórmula que a gente tem que procurar? Esse aqui, ele tem na tecnologia dele uma limpeza suave. Normalmente, os shampoos detox que tu tem no mercado, no mercado, no caso de cabelereiro, eles são shampoos anti-resíduos. Esses eu não indico, porque ele vai ressecar mais ainda o teu cabelo. Esse aqui, ele é um dos únicos que eu conheço, que ele limpa o teu cabelo, mas não resseca. Ele deixa o teu cabelo bem emoliente para receber o tratamento, por isso que a gente usa antes de tratamento. Porque tem pessoas que usam o shampoo anti-resíduo para tratar em casa, elas passam o shampoo anti-resíduo, o cabelo seca, aí tu vai tratar um negócio que talvez tu nem precisava, não vai ter o efeito que tu teria se tu não tivesse usado esse shampoo. Normalmente, quando as pessoas querem comprar em casa, não querem investir num produto melhor, eu digo para sempre procurar por shampoo branco ou perolado, que esses, eles são mais hidratantes. Os shampoos transparentes, eles também ressecam o cabelo, principalmente esses com controle de oleosidade, quem usa muito ele, acaba tendo efeito rebote, porque tu acaba tirando tanto oleosidade do teu couro cabeludo, que ele entende que tem que devolver mais rápido. Aí isso também pode equacionar a oleosidade da raiz e o ressecamento das pontas. E Luiz, aqui nós temos outras coisas que eu estava falando antes, que eu durmo sempre de toquinha de cetim. Não imaginem a cena, mas eu durmo sempre, porque o cabelo precisa disso. Isso ajuda também no ressecamento, como funciona e como utilizar? Você vai colocar o cabelo todo aqui dentro, você pode pôr do ponto de cabeça, amarrar com o rabicó mesmo, e ele, o lado brilhoso, sempre tem que ser para dentro. Ele ajuda, porque ele não vai, o teu cabelo não vai ter aquele atrito que ele tem com os outros tecidos, porque ele é um tecido mais liso. Então não vai ter aquele atrito de ficar esfregando o tecido algodão, essas coisas, e ele vai ajudar a não ressecar tanto, até pessoas que dormem com o cabelo molhado, que não devem dormir, acontece esse atrito, porque ele vai esticando o fio, dependendo da forma que você mexe, e daí ele dá elasticidade demais para o fio, às vezes o fio não volta. E esse é sempre o cabelo seco, mas ele ajuda bastante por esse negócio do atrito do tecido. O cabelo seco e o tecido limpo também, eu vi esses dias até um vídeo sobre isso. Sim, porque tu não vai carregar o cabelo toda vez que tu finaliza o cabelo com um monte de creme lá, e daí vai usar sempre a touca por meses. E tem também a questão de usar tanto a touca, quanto também pode usar aqui, pode usar o próprio rabicó. O rabicó é indicado para qualquer cabelo, principalmente para qualquer cabelo, porque quando tu amarra, sempre dá aquela tração, e o tecido não vai deixar daquela coisa que aperta, que acaba quebrando os fios que ficam ali muito apertados. Então, ó, essas são as dicas para a gente manter sempre os cabelos hidratados, muito obrigada, Luiz. Obrigado, Luiz.